Salve, salve, galerinha! Bem-vindos aí a mais um programa... Programa? Não, programa, tá doido? Salve, salve, galerinha! Bem-vindos aí a mais um vídeo no H.R.T. Studio, direto aqui de Vitória, no Espírito Santo, Helena Lira e o Desafio do Play-Doh! Bom, gente, a ideia, então, hoje é usar Play-Doh para fazer uma escultura. Então a gente vai pegar aqui, ó, cheirinho de infância, cheirinho muito bom, voltei lá para os meus 10 anos. Mas como o desafio é fazer uma escultura, eu preparei aqui uma base de alumínio, um papel alumínio, igual eu sempre faço em qualquer escultura. E aí a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui em cima e ver se dá rock. Vamos ver o que a gente consegue, de fato, produzir aqui hoje com a Play-Doh. Será que vai rolar? Quer dizer, só vai rolar se for uma bola, né? Se não for uma bola, não vai rolar. Piadas idiotas do tio Heleno. Bem-vindos, você também. Bom, como tem pouca massa, não vou usar ela toda para fazer a estruturação, não vou cobrir tudo. Vou deixar um pouquinho aqui salvo para, de repente, para eventualidades. Mas, assim, não é impossível de fazer. Na verdade, é bem impossível de fazer uma escultura aqui, fazer uma cabeça com a Play-Doh. Só é mais chato, porque ela é mole. Então qualquer encostada que você dá, ela amassa. E outro problema, ela amassa. Mas é sério, o legal é que ela não tem... Como é que eu vou falar? Não tem, cara. Desculpa, ela não emenda. Ela não foi feita para isso. Então, por mais que eu venha aqui com a ferramenta, ainda vai ficar uma emendazinha. Ela me lembrou um pouco o biscuit. A sofrência do biscuit. Para quem já trabalhou com o biscuit, né? O vídeo vai ser bem rapidinho aqui. A gente está mais se divertindo do que tudo. Mas vamos ver qual é o rock que vai dar isso. Então, é uma massa bem difícil de controlar. Às vezes, você empurra de um lado, ela vai demais. Você vai no outro, ela vai de menos. Não, de menos não. Ela sempre vai de mais. Você tem que controlar muito bem a sua força para conseguir fazer as inserções. E quando a gente mexe nela, ela acaba deformando muito fácil. Ela não se comporta como nenhuma outra massa que eu já tenha usado para a escultura. Por isso que, normalmente, ela vem aí com um monte de moldezinhos para que você consiga trabalhar isso dentro dos moldezinhos. Bom, galera, então assim, ó. A ideia da blocagem, eu estou fazendo a mesma... Eu estou usando a super massa como se eu estivesse usando um oil clay normal, tá? Estivesse usando, sei lá, uma plastilina, um clay hard. Então, eu estou seguindo a blocagem que eu faria normalmente aqui no estúdio para modelar qualquer outra coisa. Beleza? Só que é isso. Você tem que ir se adaptando à textura da massa ou à falta de textura da massa. Eu não sei. É estranho. Mas está saindo, assim. Não é uma coisa que eu usaria normalmente. Beleza? E, ó, gente, ó. Só de segurar, ele já deformou bastante. Mas, ok, está fluindo. Está ficando interessante. Todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. É em todos esses anos nessa indústria vital. Nunca tinha trabalhado com a massa tão mole na minha vida. Vai, mas a escultura está ficando cheirosa, não é? Não. Gente, vai falar que isso não dá vontade de comer. Cara, dá muita vontade de comer. Não. 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 Que gastura cutucando na rio, cara. Mas é assim que o nariz flui, né? É. Tem que tirar uma meleca. Mas eu vou te falar, não é de Deus não. Por quê? Fazer isso aí? É. É, não é à toa que o vídeo chama desafio, né? Não cai não, machinha, machinha. Fica aqui, bonitinha, machinha, machinha bonitinha. Não cai não, tá? Desculpa, gente, eu cansado. Desde oito da manhã, vou começar a chorar aqui, cara. Tô desde oito da manhã, sabe? Porque só me obrigou a não trabalhar. Bom, galerinha, tá lá o nosso desafio da super massa. Tá aqui o videozinho rapidinho pra vocês. A gente levou aí, sei lá, dez minutinhos pra fazer quinze minutos, não sei. Mas a ideia era essa, de pegar um potinho de Play Doh e produzir alguma coisa viável. Bom, a experiência foi bem interessante. A massa é muito mole, muito mole. Você mexe num lugar, ela sai do outro. Ela deforma muito fácil. Ela não solda direito. Mas ela não foi desenvolvida pra isso. Ela foi desenvolvida por uma outra coisa. Mas a ideia é essa. Espero que vocês tenham curtido. E agora vem a parte bacana. Porque eu estou desafiando você, você amigo escultor que tá aí brincando, que tá aí escupindo, tá aí se divertindo, vendo o nosso vídeo, a produzir uma escultura em Play Doh. Bom, quero todo mundo participando aí desse desafio e modelando com Play Doh. Então vou lançar a hashtag modelando com Play Doh. E quero você participando dela, colocando nas suas redes sociais a escultura que você fez com a Super Massa. Então, galerinha, quero todo mundo participando. Espero que vocês tenham gostado bastante. Lembra de curtir o canal, ativar a sinetinha, ir lá no Facebook, no Instagram. Fica ligado que vai ter o workshop aqui no estúdio presencial agora em julho. Beleza? Então, ó, não perde essa oportunidade, hein? Um abração pra todo mundo. Pode ser até na entrada. É.